Quem é de boa noite, boa noite. Quem é de abenço, abenço. Boa noite. Vamos firmar ponto pra ajuda a porteira. Saudades, senhoras e senhores. Seu Exu fecha a nossa porteira, portão de ferro cadeado de madeira, portão de ferro cadeado de madeira. Seu Exu, toma conta, Exu, presta conta. Seu Exu fecha a nossa porteira. Seu Exu fecha a nossa porteira. Portão de ferro cadeado de madeira, portão de ferro cadeado de madeira, Seu Exu, toma conta, Exu, presta conta. Seu Exu fecha a nossa porteira. Seu Exu fecha a nossa porteira. Portão de ferro cadeado de madeira, portão de ferro cadeado de madeira. Seu Exu, toma conta, Exu, presta conta. Seu Exu fecha a nossa porteira. Seu Exu fecha a nossa porteira. Portão de ferro cadeado de madeira, portão de ferro cadeado de madeira. É isso... Tchau, tchau.